Mas, tipo assim, você comprou o Playstation 5, né? Sim. Recentemente, a Amazon voltou a vender e eu fui lá e fiz essa loucura. Eu não comprei ainda, cara. E aí? É muito legal. É? Ó, putz, é que eu vou ter que falar. A Jéssica, minha namorada, fica tirando sarro. Porque o controle do Playstation 5 é muito diferente, cara. Parece ser lindo. Não, além da estética, o gatilho dele tem peso. Então, eles conseguem usar isso no gameplay do jogo. Por exemplo, se tá com arco e flecha, não é só apertar. Você sente o pezinho da corda ali e vai saindo um somzinho no controle que é irado. Porra, maneiro, hein? É foda. Então, essas coisinhas são muito legais, cara. Aí eles lançam com... Acho que vem junto com o videogame um joguinho que é um robozinho, que é o mascotinho deles. E daí explora todas as mecânicas possíveis do controle pra você sentir o poder. Ah, é? Vem com um bichinho que vai te explicando. Não, não. É o joguinho. Não, sim. Lá dentro da tela, assim. Ele vai te guiando. E aí, tipo, os controles normalmente tem aquele Humble que treme. Só que o do Play 5 parece que tem mais motores. Eu não sei como funciona, porque você sente diferente o vibrar, assim. É sensacional, cara. O PlayStation é o melhor, né, cara? Você prefere foda. Eu gosto da Nintendo. Eu sou muito fã da Nintendo. Mas eu também fico puto porque eu acho que eles podem muito mais e ficam enrolando os fãs. Eu queria que a PlayStation fizesse uma parada igual a Nintendo, mas com o poder do PlayStation. É que a Sony não consegue emplacar personagens tão carismáticos, eu acho. É muito difícil. Mas tem, mas só adulto. Acho que sim. O Uncharted é um, né? É, mas é um cara. Não é um bigodudo, um dinossaurinho. É, tipo... Tipo um Sonic, assim, da vida, né? Acho que até tem Sonic, mas... Tem um filme, mas não é deles, né? É da SEGA. É, é. Eles mesmo não tem nada. Tem aquele Crash, não é deles? É, o Crash não é... Agora já democratizaram o Crash também. Tem um que se chama Hatched and Clank, algo assim, mas ele não me pega, mas pega algumas pessoas. Ah, Hatched and Clank. Tem pro PlayStation 5, né? É, é deles. É da Sony. É exclusivo. Você jogou o que lá mesmo? Oi? Você jogou o que no PlayStation 5? Eu joguei o Tetris e qual mais que a gente jogou? Resident? É, a gente jogou o jogo de zumbi. Resident? E o Resident eu peguei também, os remakes, remasters aí, mas eu não... Não, os 5. Os 5? É o novo que serve só pro PlayStation. Ah, não, o novo eu não joguei, o novo eu não joguei ainda. Mas eu quero jogar, tô esperando promoção. Homem-Aranha, tu não curte esse, não? Eu curto, mas é 300 reais. Minha versão do Play não é a de CD, né? Ah, é. Aí no CD, no Brasil, às vezes vem mais barato. Tô esperando tudo abaixar pra eu poder comprar, é muito caro, cara. É, então como é que uma cópia digital pode custar 300 reais, né? É, então, enquanto tiver gente que pague... E assim, você não pode devolver, você não pode trocar. É, não dá, não dá. Você achou ruim, não dá. Por que eles não fazem uma mecânica que você pode trocar... Você pode devolver um jogo depois de um tempo, recebendo um abono no próximo que você comprar. Pelo menos um abono de 60%. Tipo, o dinheiro fica lá, né? É, pô. Vamos dizer, a partir do momento que você compra o jogo, você ganha 10 dias pra você poder devolver. O Steam do computador faz isso. Se você se arrepender, você pode dar um refund lá. É, por que porra, né, cara? Eu já devolvi alguns que eu comprei, daí não rodava no Mac, daí eles devolveram tudo. É, mas o Play nem o Xbox, nem o Nintendo tem essa política. Essa política comprou, não tem refunds nem nada. Tinha também aquele videogame Stadia. Lembra desse? Ah, é o do Google, né? Mas foi um fracasso. Foi um fracasso. É que eles queriam streamar os jogos, né? O que o Xbox conseguiu fazer agora. Acho que eles deram uns passos à frente, assim. Então. Da época. Pra mim, o videogame agora se tornou uma parada em função do streaming. Sim, talvez. A parada praticamente existe pra ser streamado por 300 bilhões de pessoas diferentes. Ah, você tá falando do streaming de... De assistir. De assistir. Não, você tá falando do streaming no sentido de Netflix, que o jogo tá ali, né? Ah, é. É verdade. Eu tô falando de, tipo, você tem um hardware base ali, um pendrive, e aí o jogo tá sendo processado lá fora, só que a imagem vem pra você. Sim. Tipo esse Xbox Live. É, o Xbox faz isso. O Stadia tentou fazer isso, mas não rolou. Mas aí você tá falando dos jogadores streamando os jogos. Virou um show à parte, né? É, tipo, a função do jogo é ser streamado quase. É, tem muita gente que pensa nisso agora. É. Tu não... O que que tu acha? Eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, ele é streamer. Ele streama um jogo chamado Hearthstone, que é um joguinho de carta, que é da Blizzard. E ele vive disso e ganha super bem, e às vezes participa de campeonato e também ganha. Comprou uma Ferrari, né, cara? É, tá quase comprando uma Ferrari. Então, essas pessoas, sabe o que aconteceu, cara? É. Elas estão trapaceando na vida, entendeu? Estão trapaceando, cara. Não, tadinho. Esse é um jogo sujo, cara. Tadinho. Não, meu amigo penou muito, porque ele não pegou essa onda de pandemia que todo mundo migrou pra Twitch, pra fazer coisa. Ele pegou antes. E ninguém assistia, cara, no começo. Foi bem difícil. O nome dele é Felipe. Ele é esquina a Tesla. Não faço a mínima ideia como um cara consegue. Um cara que joga normal, ou não é aquele super pica das galáxias, consegue agariar milhares de fãs. É porque aí é um show, né? Se você é carismático, se você faz umas atrapalhadas, se você joga muito mal e a galera tira sarro, já vira um entretenimento. Jogar mal também? Jogar mal também vale, pô. Obrigado, tá streamando. É, que daí você fica irritado, xinga o outro. É engraçado. Vocês deviam fazer uns gameplays. A gente ia fazer um gameplay. A gente ia fazer um stream, mas... Mas a gente não tem nem o Play 5, cara. Não precisa ser esse. Quando alguém mandar um Play 5 pra gente, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A gente começa o Game of the Game. Dá pra começar com o PC. Eu vou te falar, todo o dinheiro que vocês mandam aqui é pra manutenção do podcast, e pra gente não morrer de fome, praticamente, por enquanto, entendeu? Não dá pra gente ficar comprando um Play, por mais que a gente queira. Pois é. Ou coisas. Se a gente compra um relógio, é com o meu dinheiro, tá? Não é do programa. Tá de ser. Óbvio. É que o Ben tá falando isso porque a gente pede dinheiro. Não é mal, né? No podcast, porque é o dinheiro do podcast. Só que daí ele fica falando que eu compro tênis de 5 mil reais, que é uma mentira. É, cara. Daí ele acha que a galera vai confundir as coisas. Ó, vamos ver. É, eu falei, o Yuri prometeu que ele não vai mais comprar nenhum desses Wheezes de 5 mil reais. Ou 700 reais, desculpa, cara. A gente vai focar em trocar os microfones. Inclusive, eu fiz uma enquete hoje pra ver se eles querem que a gente troque as câmeras. A galera não quer que a gente troque a câmera mais, cara. Ah, que pena, hein? Então, mais dinheiro pra gente. Eu falei... Eu falei, vocês gostam da gente filmar com o TechPix, né? Ou vocês querem que a gente troque? Daí a maioria tá jamais lá. Tá lá a votação no YouTube, cara. Você pode fazer a diferença. Vota lá. Você quer que a gente troque essa câmera? Acabando essa votação, a gente não vai mudar mais, cara. É, tu acha que faz muita diferença quando a galera pergunta? Até tem a ver com a câmera. Porque a nossa é só 4K. Eles querem 8K. Ah, não. É exagero, gente. Mentira. Mas é... A nossa é 1080, ela não é 4K. Tá bom. Mas no videogame, eu vejo vira e mexe a galera reclamando assim... Porra! Não tá rodando 60 FB por segundo. Não sei o que lá. Que merda. Eles prometeram que todos iam rodar. Sim. Mas caralho, cara. É. A parada aí eu não percebo praticamente nenhuma diferença, cara. Mas eu acho que é porque a minha TV tá... É, pode ser. Um ajuste ruim, né? Mas é que assim, às vezes isso pode atrapalhar se o jogador for profissional mesmo, né? Porque tem gente que conta os frames num jogo de luta pra saber a hora de defender, por exemplo. Aí se tá desregulado isso, eu sei que pode atrapalhar. Mas eu também não me incomodo. Não tendo travando, tá de boa. É, respondendo a sua pergunta, por isso que eu parei de jogar videogame. As pessoas contam os frames pra jogar. Não é possível, cara. Não, ignora essas pessoas. Ignora. As pessoas contam os prêmios, cara. Quais são os seus jogos favoritos, Ivan? Os jogos favoritos de todos os tempos. E você, eu vou te falar. Antes de você responder. O Ivan, cara, eu entro no Steam. Ele comprou todos os jogos da Steam. Não, não é assim também. Ela tá fazendo assim. Eu olho assim. Qualquer jogo que eu vou comprar, porque dá pra ver qual que o seu amigo tem quando você vai comprar no Steam. Qualquer jogo. Eu vou olhar assim. O Ivan tem esse jogo. O Ivan tem esse jogo. Eu fazia isso também. Eu jogava 10 minutos de cara. É, então... É que tipo, o final de ano na Steam é uma perdição. É, é foda. Quando entra, né? Essas promoções. É, é a época de pegar tudo que você quer, cara. É, o Steam é foda. Tem um jogo que fica 3 reais, 12 reais. Então, aí eu jogo 5 só. Tipo, fica lá. Sim. A hora que eu quiser. Mas vai lá. Seu top 10 aí. Top 10 é muito. Mas, ó. Meu favorito de todos os tempos é um que chama Harvest Moon. Que é um joguinho de fazendinha. Ah, legal, legal. Só que é o original, assim. O cara criou. E o que eu gosto é a versão do Play 1. Porque ele criou... Eu achava que era muito à frente do tempo. Ainda acho. Porque ele... Você podia cuidar da sua fazendinha. Administrar seus animais, tudo. Ganhar dinheiro. E tinha o lado social que você podia paquerar as menininhas do jogo. E isso era muito incrível. E você podia, tipo, se relacionar com ela. Casar, ter filho. E, tipo, era muito animal, assim. Uma criancinha já poder pensar nessas coisas. Tipo aqueles Sims, né? É. É. Só que era um jogo de fazenda. O The Sims, eu acho que é mais uma simulação. Eu não sei se é muito jogo o The Sims. Né? Opa! Concordo! Isso aí! A Jéssica ama. Caralho! Não é jogo. O Ben U, a gente tá desde o início do programa aqui. A gente faz podcast, faz tudo. Mas tudo que a gente quer fazer é definir o que é jogo e o que não é jogo. Tá ligado? E chegou esse momento. É isso, cara. Não é jogo, exato. O The Sims não é jogo. Igual aquele de você passear pra uma floresta e estar tirando poto de Pokémon. Isso não é jogo, cara. Aí é foda que eu gosto desse. Isso não é um jogo, cara. Isso é uma... Sei lá. E agora é uma desconhecidância, cara. Não tem nenhum desafio. É jogo, não é jogo. É que, ó. Hoje em dia, talvez seja menos celebrante. Eu vou falar assim com a galera. Galera, vamos jogar hoje um jogo entre a gente? Eu sento no sofá assistindo TV, você na cadeira e você fica mexendo no celular. Pô, isso não é um jogo, né? Não é nada. É uma coisa da vida normal. Isso não é um jogo, cara. É que assim, esse é o Pokémon Snap, né? Que você tá falando de tirar fotinhos. É, aquele de tirar fotos. Então, na época foi muito louco porque a gente nem tinha câmera digital na época. Desculpa, desculpa. Ainda vai pagar 360 reais pra você ficar aparecendo e dando foto do Pokémon rindo? E ele gosta. Ele pagou 360 reais. Não, sim, tudo bem. Não, não paguei, não. Eu gosto do antigo, o novo não joguei. Tudo bem. Eu não julgo. Eu só faço observações sobre a coisa. Pode julgar. Tudo bem. Não, não. Eu acho. É que assim, eu acho que hoje é menos relevante porque com o celular você já tira a foto que você quiser, né? Na época, você era uma criança, não tinha máquina digital. Então, era legal você poder brincar de ser fotógrafo. Hoje em dia, qualquer um é. Talvez isso tenha tirado um pouco o peso. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas tem um jogo do Super Nintendo que os caras... Eu achei isso muito louco. Eu vi esses tempos, assim, que os caras programaram o jogo pra se você joga ele no dia 25 de dezembro, no Natal, é Natal no jogo. É só no dia 25 de dezembro. Tipo assim, o cara sincroniza com o calendário. No Super Nintendo, né? No Batman tinha um... Não, mas no Super Nintendo... Sim, mas no Batman, na época do 360, ainda tinha um troféu que você só pegava se você jogasse, se ajustasse, se falasse com um certo personagem no horário tal do dia tal. Porque ali é o homem do calendário. Ixi, imagina o Bento pintasso com isso aí. Porra, vou ter que esperar mais um ano. Não, eu descobri como você alterar no seu videogame, né? Você altera no seu videogame. Ah, você tem uma roubadinha. Claro, você altera a data. Ah, assim é fácil pegar troféu. Tem o Animal Crossing, sabe? Puta, esse é o outro que não é um jogo também. É um palhaço, sabe? Não, mas é que eles brincam com isso. Se tá chovendo na fora, chove no jogo. Se é inverno, é inverno no jogo. Eu não sabia disso. É, eles trazem umas coisinhas, é legal. Mas também é, você é um bonequinho e tem a vilazinha. Eu nem sabia que dá pra você fazer isso no Super Nintendo, né? Então é loucura, né? É, não, no Super Nintendo é loucura. É, no Super Nintendo eu não sabia também. Doideira. Queria lembrar o nome do jogo, não vou lembrar nem. É incrível mesmo isso. Pô, mas esse, então, e esses são, assim, esse Animal Crossing virou, assim, uma febre, cara, que tipo, é assim, pra mim é iner... Não tem explicação. Nossa, você tá lá de jogo, né? Não, sim, tudo bem, mas até... Não, eu concordo que se jogue e tudo, mas, assim, virar uma febre surreal eu acho muito porque, caralho, não depende de... Assim, pra mim o jogo tem que ter... Você tem que ter alguma habilidade, cara. Alguma habilidade. Sim, eu concordo, eu concordo. Qual a diferença que se faz se virou uma febre ou não, cara? Porque eu não consigo entender, cara. Como isso pode acontecer, cara? É que eu acho que a pessoa, o que joga o jogo é mais que gosta de colecionar coisinha e montar casinha, não sei o quê, mas não tem desafio. Tipo, agora liberaram uma feature de você poder cozinhar no jogo, só que não serve pra nada. Eu achei muito triste. Agora eu vou comprar. É. Tava esperando esse update, cara, de poder a gente cozinhar, né? É. É só gracinha mesmo. Mas, é, então... Mas, ah, ele falou um dos jogos só. É. Peraí, rapidinho. Vai lá, vai lá. Continua com a história. Aí, acho que o segundo é o do Earthbound, né? Do Shiger Sato e Toy. Caralho. Porque eles fizeram um jogo cumprido, com uma história mó boa, e ele fez um RPG que não é medieval, pra época foi muito louco isso. O Earthbound, ele fez toda a série ou só esse? Não, ele fez os três. São três jogos. Ah, o Mother. É, o Mother. É que o primeiro não chegou nos Estados Unidos tão cedo, acho, que era pro Nintendinho. Ele fez os três. Fez, fez. É que você falou que ele só fez uma... fez esse jogo de videogame, não fez mais nada depois, mas você tá falando da trilogia, assim. É, isso. Eu acho, né, posso estar errado também, mas o que eu sei... tem uns livros dele que não fala de outros jogos. E eu gosto muito do jogo porque é mó divertido a história e não é um RPG medieval, então ele trata com vários temas, sei lá, tem uma missão que você vive junto com uma banda, aí você tem que viajar com a banda, e é tudo bonequinho de Super Nintendo cabeçudinho, é mó mágico. Irado, irado. Eu gosto muito. E, tipo, os inimigos são... são, tipo, cobras, são hippies, são polícia, é mó legal ser diferente. Bom, aproveita que o Bento tá lá, você foi falar o terceiro Pokémon, The Sims, alguma não, não, não. Pokémon eu já gostei mais, já. Mas a gente incorporou bastante elementos do Pokémon no queimadinho, assim. Sim, sim, dá pra ver. O lance de navegação, tudo. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?